Em que momento aconteceu que você começou a... Vou estudar a coisa mais centrada agora, mais contemplativa. De onde que virou essa chave? Na verdade, a chave não virou. Eu fui sem virar a chave. Você foi carismático mesmo. Eu não era carismático. Eu tinha que ter relação com a música, com aquele repertório. Mas eu não era carismático. Você não era do Xandri. Não, eu não gostava muito. Ah, então, na verdade, ele já estava guardado dentro do coração. Eu tocava bastante em momento de oração. E tinha aquela coisa, né? Só daquele procedimento de momento de oração, né? Primeiro a gente não é pessoal. E quando estiver bem eufórico, assim, agitado. Aí desce a velocidade, a música vai acalmando, escurece. Tem um funcionamento pra até meio que... Eu não queria usar essa palavra, né? Porque é feia, mas eu não tenho outra. Meio que condicionar a parte emocional da pessoa. Pra ela poder se preparar pra alguma coisa, né? É o planejado, né? Tipo assim, o refrão entra na hora certa. E de certa forma, assim, não é todo mundo que sabe fazer. Tem muitos músicos que demoram tempo pra poder pegar e... Cresce a bateria. Aham. É uma coisa muito do afeto. Eu mexer com o afeto da pessoa, né? Às vezes a pessoa, ela precisa daquilo, né? Sim. Eu sempre via o problema quando a pessoa, tipo, ela não saía daquilo. Ela precisava sempre daquilo. Tipo, virava um círculo infinito, tipo. Eu acho, eu penso, assim, que a renovação carismática foi uma porta muito necessária pra igreja, sabe? É ainda, eu acho, muito necessária. Tanto pela... A gente vê a árvore pelos frutos, né? O número de almas que entraram e tantas que permaneceram. Eu costumo dizer que 90% dessa igreja tradicional que a gente vê hoje na internet, dessa galera que entrou depois de 2005, mais ou menos, começou num grupo de jovens carismáticos, saca? Todo mundo tem um pezinho ali, num momento de oração, do dedilhado tocando, sabe? Sem dúvida. Então, eu acho que, às vezes, a gente pode acabar caindo num erro de desmerecer tudo o que a renovação fez pra igreja, de fato, sabe? Eu fico pensando como é que seria só a igreja católica do Brasil na mão da teologia da libertação, se não tivesse a renovação carismática pra fazer esse contraponto, sabe? Contra a presa, né? A gente estaria com um sério problema hoje em dia, sabe? Não, foi um instrumento muito importante. É, né? Eu acho o seguinte, em relação a isso, eu penso que a gente viveu uma experiência, né? E, pros nossos filhos, a gente quer meio fazer diferente. É que eles começam a ser catequizados desde cedo, que entendam as coisas desde cedo, educá-los em uma série de questões. Então, acredito que, talvez, talvez sim, né? Mas, talvez, não seja tão necessário esse querigma que acontecem na renovação, muito por pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter isso na família desde cedo. A gente vê muitos testemunhos da renovação nesse sentido, né? Que a pessoa estava meio, realmente perdida, assim, e ela é tocada, acontece um querigma, e ela é trazida pra dentro, né? De volta, às vezes, nem é, porque a pessoa nunca esteve. É a batizada, mas nunca teve, então... Aham. Você disse que ele é, no caso, no sentido afetivo, né? Da palavra. Não, que ele é até de encontro com a pessoa do Cristo, né? Aham. Que nunca teve... Vi a igreja muito como, ah, é doutrinária, é uma igreja, entre aspas, opressora, patriarcal, todo esse nome de hoje, né, que coloco, é muito cheia de regra, é muito burocrática nas suas celebrações, né? Sim. Então, tem um encontro com o Cristo. Eu acho que o principal início... Eu estava... Eu tenho assistido muitos vídeos do Scott Hahn, ele realmente me pegou nessa quaresma, porque ele deixou aberto um curso chamado Parousia, a Bíblia e a Missa. É 100 dólares, mas estava de graça esse período da quaresma. Eu assisti duas vezes o curso. Nossa! E ele me pegou muito, porque ele começa assim. Ele começa assim, com esse chamado, e vira presbiteriano. Aham. E depois ele começa a estudar tanto sobre Bíblia, e depois sobre os padres da igreja, e ver como os padres da igreja articulam bem o antigo com o Novo Testamento, e ver que eles têm uma presse eucaristia que ele nunca tinha visto. E ele vai para a missa, e aí ele se converte indo para a missa, entendendo que a missa é praticamente o Novo Testamento. A tese do curso é essa, que a missa é o Novo Testamento, é a nova aliança. Sim. E é aquela história que a gente vê no Banquete do Cordeiro, né? Isso. Mais forte ainda no livro do Apocalipse, no caso. É. Eu não tinha o livro dele. Agora que eu comprei, até comprei o Banquete do Cordeiro para ler. Nossa, esse livro é excelente. Eu li no último retiro que eu fui agora, uns meses para trás. Eu li esse Apocalipse que eu não tenho ainda. Eu comprei todos os caminhos Leva a Roma. E eu tenho visto os vídeos dele, ele veio na Canção Nova, nem sabia. Então o cara é... É, na verdade o Scott Hahn, ele ficou muito conhecido no Brasil por conta da Canção Nova, né? Porque ele foi a primeira a chamar ele, assim, há uns anos. Sim, Felipe Aquino. Exatamente. Felipe Aquino. Então, voltando à nossa questão aqui, eu acho que talvez a renovação seja sempre necessária nesse aspecto, porque aqui para nós, a gente meio que está em uma bolha, a gente vê que o catolicismo tem crescido, eu percebo isso. Pô, eu tenho um canal com 122 mil seguidores. Eu fui olhar hoje para ver, eu fiquei, meu Deus, com muita gente. Hoje eu completei 6 mil. Se vocês quiserem, sigam lá o canal, assistam os vídeos, depois eu faço já. Os links estão na descrição, só para avisar o pessoal. Mas assim, comentando que, claro, você está um tempão fazendo isso, né? E acaba acontecendo. Mas ainda acho que a gente vive uma bolha. Que o mundo real mesmo, se a gente for lá fora, tem muita gente que não sabe nem quem é o Cristo. Nem se importa com isso também. Não sabe nem qual é a mensagem dele. Aprendeu uma coisa que disseram, deturpada. E eu acho que a renovação vai ser sempre um instrumento para tocar essas pessoas, porque geralmente são as pessoas que são movidas pelo afeto. E a renovação sabe usar muito bem essa questão do afeto da pessoa, de acolher a pessoa. Depois a pessoa começa a estudar e ela começa a desenvolver as questões mais intelectuais. E eu acho que é um ser humano completo. A gente não é só afeto, a gente não é só intelecto, a gente é tudo. Eu vejo que tem um catolicismo meio só de intelecto hoje, né? A cara é só centrada, e é documentos, e pererê. É um instrumento necessário, a doutrina, mas adianta saber tanta doutrina, mas tu não tem uma relação com o próprio Cristo, né? Eu tenho um pensamento, assim, eu, sei lá, eu acho que é um lado meio latino meu, sabe? Eu tenho dificuldades em entender pessoas que têm um relacionamento com Jesus e, sei lá, nunca deixou uma lágrima escorrer, sabe? No cantinho do olho, assim, sem ninguém ver, sabe? Tem que ter isso uma hora, sabe? Não por causa da música, não por causa do... Às vezes você tá sozinho na capela, cara. E, tipo assim, esse momento tem que acontecer em alguma hora, sabe? Eu acho que foi mais ou menos o que deve ter acontecido com Mateus na Sagrada Escritura, sabe? Quando Jesus vira e fala assim, Levi, vem, segue-me. E ele levanta e o seguiu. O trecho é só isso, sabe? É claro que, tipo assim, Mateus não quis adentrar muito no testemunho dele, mas no fundo, no fundo, cara, teve mais do que intelecto ali, profundamente mais do que intelecto, sabe? Foi somente uma pergunta. Teve algo além... Algo, assim, além da razão, sabe? Obviamente tem algo além da razão. Que é só a revelação que mostra, sabe? E eu acho que é o que falta muito pra algumas pessoas na igreja. Sei lá. Acho que quem tá me ouvindo deu pra entender. E aí lunga E aí E aí E aí